O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disse Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que fora crucificado com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que Jesus estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós estávamos celebrando o dia de Pentecortes. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a Virgem Maria também estava lá naquele momento. E eles começaram a falar novas línguas. Eles começaram a se encher da graça, do poder do Espírito. O Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo. E eles começaram a pregar. E nós vimos Pedro que, saindo ali do cenáculo, ele começou a pregar a Boa Nova, mostrando para aquelas pessoas que Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, ele é o filho de Deus. Só que, um dia depois, a igreja comemora esse título maravilhoso de Nossa Senhora. Nossa Senhora tem vários títulos. Ela é a mãe das virgens. Ela é a rainha dos anjos. Ela é a concebida sem pecado original. Ela é aquela que foi assunta ao céu. Mas a igreja, ela traz um título, a igreja católica, muito bonito para Nossa Senhora. E é o que nós estamos comemorando hoje, como memória obrigatória. Maria, a mãe da igreja. Mas por que que Maria é a mãe da igreja? Simplesmente porque ela é a mãe de Jesus. São Paulo, no capítulo 12, do versículo 12 até o 14, na primeira carta aos corintios, ele diz o seguinte, ele compara a igreja como um corpo. O corpo é formado de cabeça, de troncos, de membros, de órgãos. Assim é formado um corpo. E ele diz o seguinte, que esse corpo, que aí nós damos o nome de corpo místico de Cristo, tem por cabeça o Cristo. e tem como membro, os membros do corpo, cada pessoa que pertence a essa igreja. Os membros, as pessoas que pertencem à igreja católica. Então, Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Acho que deu para você compreender. Então, uma vez que Jesus é a cabeça e nós somos os membros, e a Virgem Maria, ela é mãe de Jesus, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, então, Jesus nos dá Maria como nossa mãe, como nós acabamos de ouvir aqui no Evangelho, porque São João, ele representa aqui todos os membros da igreja católica. Então, como Jesus nos dá ela como mãe, então, é lógico que ela é a mãe da igreja. Ela é nossa mãe. É por isso que nós, católicos, nos alegramos muito de dizer que nós somos filhos de Maria. Para nós, isso é uma alegria muito grande. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes, levados aí pela questão do protestantismo, não compreenderam isso e acabam até de uma certa forma desprezando Nossa Senhora. e eu não penso na minha lógica, na minha cabeça, eu jamais iria entender que uma vez que nós desprezamos Nossa Senhora, ou nós não, né? Me desculpe dizer assim, me perdoa. Uma vez que os nossos irmãos protestantes desprezam Nossa Senhora, Jesus iria ficar feliz com isso. Eu não compreendo. Imagine, eu tenho a minha mãe e as pessoas desprezam minha mãe, falam mal da minha mãe e eu iria me alegrar com isso? Não tem lógica. Sim, mas isso aí somos protestantes. Nós somos católicos e Maria é mãe da igreja católica, sabendo que o fundador da igreja católica é Jesus Cristo. Quantas vezes eu já falei para vocês, né? Jesus é católico. Por que que Jesus é católico? Porque ele é o fundador da igreja católica. Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus funda a igreja no momento em que ele morre na cruz como nós acabamos de ver aqui no evangelho. E é interessante que São João aqui no final nós estamos no capítulo 19 do versículo 25 até o 34 do evangelho de São João. aqui vai dizer assim no versículo 33 ao se aproximarem de Jesus e vendo que restava morto não lhe quebraram as pernas mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A igreja por meio dos santos doutores e pelo pela tradição da igreja pelos ensinamentos dos santos padres pelo depósito da fé nos ensina o seguinte que quando se diz que do lado de Jesus quando aquela lança penetrou saiu sangue e água o sangue simboliza a eucaristia a água simboliza o batismo a igreja ela se forma do batismo de nosso senhor Jesus Cristo e da eucaristia a igreja católica é assim imagina uma pessoa jamais se tornaria católica sem se batizar e nós jamais perseveraríamos na igreja católica sem a eucaristia sem a santa missa simples assim se nós tiramos o batismo da igreja católica e nós tiramos a santa missa aqui a santa missa por causa da eucaristia nós não somos nada nós deixamos de ser católicos então aqui nasce do lado de Cristo o sangue a água sai o sangue a água e aí é o símbolo dos sacramentos que nos santificam no dia de Pentecostes o que foi que aconteceu os apóstolos saíram como missionários para pregar a boa nova mas a igreja nasce do lado de Cristo da paixão da sua morte no momento em que a lança penetra no lado dele e sai sangue e água aí nasce a igreja repito a igreja católica uma vez que nós pertencemos a esta igreja que é católica e aí nós precisamos entender mais uma coisa ela é católica porque ela está em todo o mundo em todo lugar do mundo aonde você for tem membros desta igreja que ali está celebrando a eucaristia celebrando os sacramentos se reúnem e participam da santa missa são catequizados em todo o mundo ainda que seja uma igreja só aqui eu digo igreja só no sentido de que a palavra igreja quer dizer eclésia que quer dizer reunião convocação então ainda que sejam convocados naquela cidade ou naquele país somente um grupo ali é a igreja católica por exemplo lá na terra santa na cidade de jericó existe apenas uma igreja a igreja do bom pastor a igreja católica e ali estão os cristãos reunidos mas aqui no Brasil nós temos o que diversidades de igrejas católicas em uma cidade nós vemos muitas igrejas católicas mas aqui eu não estou dizendo que são muitas igrejas católicas no sentido que são igrejas separadas não é uma igreja só representada por essas comunidades que se reúnem quer seja numa catedral quer seja numa basílica quer seja numa capela você está compreendendo então essa igreja que é católica que tem Jesus como cabeça e nós como membros nós temos então Maria que é mãe de Jesus e uma vez que ela é mãe de Jesus ela é nossa mãe porque aos pés da cruz como nós acabamos de ouvir agora no evangelho Jesus fala para João João eis aí tua mãe e ele olha para ela e diz eis aí o teu filho como eu já falei antes só estou repetindo para ficar mais claro para nós então João representa todos os católicos do mundo inteiro e uma vez que Jesus está dizendo para Maria eis aí o teu filho ele está dizendo que todos nós como membros da igreja católica da igreja católica nós somos filhos de nossa senhora ela é mãe da igreja ela é minha mãe ela é sua mãe agora se tem aqueles que rejeitam problema deles eu creio no que a igreja católica ensina eu creio no que Jesus falou João eis aí tua mãe então ela está dizendo padre José Augusto a minha mãe é tua mãe aí você quer André você quer Maria você quer João ele está dizendo a mesma coisa então Maria a mãe da igreja mãe da igreja católica e isso precisa ficar bem claro porque a igreja de Cristo é uma só você entendeu isso? mas padre José Augusto e tantas igrejas que estão aí meus irmãos a igreja católica a igreja de Cristo é a igreja católica isso é o que o catecismo da igreja nos ensina os santos padres nos ensinaram no decorrer da igreja e o próprio Cristo falou a minha igreja ele não falou as minhas igrejas agora se os outros estão dizendo aí que aonde eles estão a igreja aí é problema dele deles eu não estou dizendo por uma dedução eu estou falando a partir de uma verdade eu pertenço e você pertence a igreja católica a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e nessa igreja católica que Jesus fundou quando ele morre na cruz logo depois que nós somos batizados porque Jesus falou que para se tornar membro desta igreja é preciso ser batizado foi isso que Jesus falou lá no evangelho de São Marcos no capítulo 16 ide por todo mundo ele envia os apóstolos ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo a condição é crer em Jesus a segunda condição é ser batizado não basta somente crer em Jesus é preciso ser batizado quem batiza é a igreja católica antes do século 16 ali 1517 por aí quando houve o cisma ou seja a divisão da igreja católica que acontece com Martim Lutero antes desta divisão não existia outras outras seitas outras denominações que se diziam ser cristãs só existia a igreja católica a igreja de Cristo que no ocidente é a igreja de Cristo depois é que começou com Lutero essa divisão e agora muitos aí estão dizendo minha igreja minha igreja essa é a igreja certa e vão dando um nome cada um dá um nome diferente um monte de nome chegou numa pesquisa me parece não sei se é certo mas no ano de 1980 tinha mais de 40 mil igrejas imagina mais de 40 mil enquanto Jesus só fundou uma agora tem 40 mil não 80 mil igrejas não sei se for agora fazer a contagem vai ter quanto você vê que confusão então hoje nós olhamos para Nossa Senhora a mãe da igreja e rezamos como diz na oração da coleta da Santa Missa que diz assim Deus Pai de misericórdia vosso filho pregado na cruz nos deu por mãe a sua mãe que é o que acabei de dizer pela intercessão amorosa da Virgem Maria fazer que a vossa igreja tá vendo aqui meus irmãos com clareza a vossa igreja qual é a igreja católica não são as outras que estão por aí fazer que a vossa igreja é isso que nós padres estamos rezando hoje na Santa Missa fazer que a vossa igreja se torne cada vez mais fecunda o que significa se tornar mais fecunda que gere mais filhos que muitos outros sejam batizados aqueles que abandonaram que voltem e aqueles que não são nada que venham que sejam batizados que ela se torne fecunda pela intercessão amorosa da Virgem Maria que é mãe da igreja e se alegre pela santidade de seus filhos e filhas atraindo para o seu convívio as famílias de todos os povos tá vendo que todos que todos os povos todos os povos se tornem católicos pela intercessão de Nossa Senhora que coisa maravilhosa meus irmãos Maria mãe da igreja nós nos voltamos para ti ó mãe e pedimos hoje que realmente aquilo que nós estamos rezando no sacrifício da Santa Missa que a igreja do teu filho e a senhora a tua igreja porque a senhora é mãe porque Jesus é o seu filho que ela se torne cada vez mais fecunda que muitos muitas pessoas encontrem o caminho da salvação Maria mãe da igreja rogai por nós louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santíssima Amém Amém